Começou lhe dando eu em mim Quando o meu passado não passou por mim Tens o dom de ver estradas Onde eu vejo o fim Me convences quando falas Não é bem assim Se me esqueço me recordas Se não sei me ensinas E se ver com a direção Vens me encontrar Tens o dom de ouvir segredos Mesmo assim E se falo me escutas Queres compreender Se pela força da distância Tu te ausentas Pelo poder que há na saudade Voltarás Quando a solidão doeu em mim Quando o meu passado não passou por mim Quando eu não soube compreender a vida Tu vieste compreender por mim Quando os meus olhos não podiam ver Tua mão segura me ajudou a andar Quando eu não tinha mais amor no peito Teu amor me ajudou a amar Quando o meu sonho me desmorona Me trouxeste outros pra recomeçar Quando me esqueci que era alguém na vida Teu amor veio me relembrar Que Deus me ama, que Deus me ama Que Deus me ama, que eu não estou só Que Deus cuida de mim Quando fala pela Tua voz e me diz coragem Que Deus me ama, que Deus me ama, que eu não estou só Que Deus cuida de mim Quando fala pela Tua voz e me diz coragem Tens o dom de ouvir segredos Mesmo se me calou E se falo me escutas Queres compreender Se pela força da distância Tu te ausentas Pelo poder que há na saudade Voltarás Quando a solidão doeu em mim Quando o meu passado não passou por mim Quando eu não soube compreender a vida Tu vieste compreender por mim Quando os meus olhos não podiam ver Tua mão segura me ajudou a andar Quando eu não tinha mais amor no peito Teu amor me ajudou a amar Quando o meu sonho me desmorona Me trouxeste outros pra recomeçar Quando me esqueci que era alguém na vida Eu amo o Senhor me lembrar Que Deus me ama, que eu não sou só Que Deus cuida de mim Quando fala pela Tua voz e me diz coragem Que Deus me ama, que Deus me ama, que eu não sou só Que Deus cuida de mim Quando fala pela Tua voz e me diz coragem Que Deus cuida de mim Obrigado.